Oi meninas e meninas, voltei a compartilhar que eu estou terminando de fazer um almoço aqui simples e rápido aqui em casa. O nosso cardápio de hoje vai ser bife acebolado, giló frita, arroz, feijão e batata frita. É, porque vocês sabem que o Júnior chegava uma batata, né? Aí eu resolvi vir gravar pra vocês, eu terminando o almoço. É, né? Porque é uma correria, vocês sabem que almoço é desse jeito. Então já estou no finalzinho aqui do almoço, fritando o giló, que seu Carlos é apaixonado por giló. O gilózinho frito. Então eu estou fritando pra ele o gilózinho, que ele gosta. De vez em quando eu faço esse, esse, essa gracinha aqui, né? Então como já estou chegando no final aqui, aí eu estou gravando pra vocês. Terminando aqui, já fiz arroz, já fiz feijão, já fritei os bifes, o Júnior fritou as batatas, acabou de desligar a fria ali, né? Então vou fechar aqui, que eu não quero barulho aqui pra vocês não escutarem barulho de vizinho. Olha, terminei de fritar o bife, vou botar mais um pouquinho de azeite em cima do meu bife. Vou ter só cebola, não quis tomate, nem pimenta, não não. Ó, bife acebolado, tá dando pra ver aí? E o gilózinho, que eu já vou tirar daqui, tendo um fogo maior, pra ir mais rápido. Lembrando a vocês, quem tá passando aí, que não é inscrito nesse canal, Mara Dica de Receita, só pega a guejada, meninas e meninas, não perca a tinhão, pô. Não, não perca não. Vem aí, se inscreva. E aqui vocês vão encontrar o quê? Eu compartilhando o meu dia a dia com vocês. Sim, o meu dia a dia. Que dá pra compartilhar, eu compartilho. Já fui no mercado, já comprei algumas coisas aqui, eu já gravei o vídeo pra vocês. O Carlos me deu uma mão, limpou tudo com álcool, guardou. Já me ajudou, né? Então, aí eu fui temperar uns bifes, que eram mais rápidos. Perguntei a ele, o que você quer que eu faça pra você? Porque a salada de alface já tá lavadinha. Ele escolheu o giló. Então, terminando de tirar o gilózinho, pra servir o almoço. Entenderam? O Júnior já fez as batatinhas. E vou botar o almoço pra mãe dele, né? Vou botar o almoço pra ela. E a gente vai me almoçar também. Me aguarde que eu tô chegando aí com uma live. Quem gostou de participar da live, hein? Vamos voltar com a nossa live da alegria. A live da amizade pra gente brincar. É que a gente não pode sair pra lugar nenhum tom nessa pandemia. Então, vamos sair sim, mas ficando em casa. Fazendo amizade virtualmente. Participando da live, né não? Terminei aqui. Ó. Gelózinho frito. Quem gosta de geló frito, ó. Carlos gosta bem fritinho. Agora só pôr um salzinho aqui. O bifinho aqui. Botei um pouquinho de açafrão. Ó. Um pouquinho de açafrão. Só cebola. Arrozinho fumaçando. Ó. Peijão. E vou colocar a comida da mãe do Carlos. Espero que dê uma ideia pra vocês que estão sem ideia pra fazer um cardápio pro almoço. Rápido. Vou botar o almoço pra ela. Pegar a cancha aqui. A colherzinha tira arroz. Passar uma aguinha. Porque eu gosto de passar água em tudo. Tá aqui. Vou botar o sal no geló ali. Ignore o barulho. É, porque a gente nunca tá sozinho, né? Então sempre tem um barulhinho de um vizinho, um cachorro latindo ali. É assim a gente vamos vivendo a vida. Botei o sal no geló, então eu vou pôr a comida pra ele levar. Vocês que não são inscritos no Maraboneca e Vorn, dá uma passadinha por lá. Vai lá, se inscreve. Aperta o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Porque lá também eu tô interagindo com os bonecos, com o tiliquinho. Então vocês entram lá. Deixa lá um comentário bacana. Pra eu saber que vocês estão comigo junto e misturado na bagaceira. Né não? Eu estou sempre participando das lives dos amigos. E assim a gente, né? Vamos fazendo amizade virtualmente com as pessoas. Vou botar o gelózinho aqui. Carla é doido pro geló. Eu confesso que não sou chegada muito ao geló não. Mas, de vez em quando eu me dou o desfrute com um gelózinho. De repente a gente tem que mudar, né? Ficar na mesmice não dá. Ficou assim o almoço pra ela, ó. Gelózinho, bifinho. Calma, Carlos. Vai levar. A batata tá ali também. Eu vou tirar a batata do Júnior. Deixa eu tampar a panela aqui. Mostrar pra você. Porque é muito prático. Aí é frio, o Júnior se vira sozinho. Quando ele não quer carne assim, ele mesmo bota os mini-tick lá e frita. Ele já sabe fazer o arroz porque a mamãezinha já ensinou ele. Ele faz. Então eu vou tirar a batata. Ele fez só pra ele. Que é só ele que vai comer. Então, vai pra cá. Vou botar o sal pra ele. Ele já me ajudou. Já arrumou a mesa, ó. É só ele que vai comer as batatas fritas, ó. Batei o sal pra ele. Vai pra mesa ali o Jiló. Eu fiz essa gracinha pro seu Carlos, né? Fritei o Jilózinho pra ele. Então vai pra mesa, ó. Tá vendo? Vai ficar um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho salada ali lavadinha, alface, tudo cortadinho. Mas pra ficar diferente um pouquinho. Vai pra mesa. E muito obrigada pela companhia de vocês. Porque eu, pelo menos, terminei de fazer o almoço com vocês. Aqui ainda sobra um tempinho pra gente papear. E daqui a pouco eu vou arrumar a cozinha. Aí eu papeio mais com vocês. Né? Porque eu já falei pra vocês que eu fui no mercado comprar umas coisas. Uns legumes, umas folhagens que eu estava precisando. Que eu vou também receber semana que vem duas crianças aqui. São meus sobrinhos que vão vir aqui. Que a mãe dele tá internada. No outro vídeo eu falo melhor. A mãe tá internada. Já tem dois meses que tá internada. Que sofreu um AVC. Ai, com caridade. Então pra ela ficar um pouquinho mais leve. A bagagem das duas crianças. Que é a menina de 14 e o menino de 11. Aí. Ela. Falou. Eu também falei. Quer dar um pulinho aqui um pouquinho? Pode extrair um pouco a mente das crianças, né? Aí semana que vem eles vão. Eu já comprei algumas coisinhas pra deixar pra eles. Vou fazer bolo também. Comprei iogurte. Comprei umas coisinhas. Mais tarde eu mostro pra vocês. Peito de peru, Júnior. Aquilo? É. Os peitos de peru, né? Pra fazer sanduíchezinho pra eles. Comprei uns dois mil hoje. Que eu não como nada disso aqui em casa. As crianças. Saiam um pouquinho da, né? Dois meses a mãe internada, né? Pra aliviar um pouquinho a carga das crianças. Aí eu quis ir lá no mercado. Eu não comprei nescau. Porque eu acho que eles não gostam nescau. E aqui a gente também não come chocolate. Mas eu comprei um iogurtezinho pra eles. Vou fazer bolo. Aí eu vou ver mais algumas coisinhas. Pra eles aqui. Pra passar com a gente uns dois, três dias aqui. Pra carga ficar mais leve, tá bom? Então daqui a pouco, se o Carlos não bater de frente comigo pra lavar a louça. Porque às vezes ele quer lavar pra me ajudar. Então daqui a pouco eu volto. Tá? Então mais uma vez, muito obrigada pra quem entra aí no canal. E comenta. Ó, gratidão sempre. Muito obrigada meninas. Minhas meninas, meus meninos. Muito obrigada, tá? Eu só tenho que agradecer. E não me canso de agradecer, né? Porque se eu estou aqui. Porque vocês me ajudam a eu estar aqui todo dia. Ó, ó, ó. Então, ó, uma boa tarde abençoada pra vocês. Que já é boa tarde, né? Passar de meio dia já é o quê? Boa tarde. Acorda menino. Vamos almoçar? Vamos ficar com a barriguinha cheia? Então um beijo pra todos os inscritos do canal. E até o próximo vídeo. Tchau.